Minha vida transformada Mas Jesus pagou o preço Lá na luz Com os seus braços abertos Com seu sangue eu fui coberto Hoje eu sei que sou feliz Eu sou feliz Sei que Jesus me ama Ele também te chama Pra fazer feliz Pra fazer feliz Eu sou feliz Sei que Jesus me ama Ele também te chama Pra fazer feliz Pra fazer feliz Com seus braços abertos Com seu sangue eu fui coberto Hoje eu sei que sou feliz Eu sou feliz Sei que Jesus me ama Ele também te chama Pra fazer feliz Pra fazer feliz Eu sou feliz Sei que Jesus me ama Ele também te chama Pra fazer feliz Pra fazer feliz Pra fazer feliz Pra fazer feliz Como a Bíblia diz Eu sou feliz 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 Faça agora por aqui, Jesus, Vem teu povo renovar. Quero ouvir línguas estranhas, Quero ver tu batizar. Faça agora por aqui, Jesus, Vem teu povo renovar. Quero ouvir línguas estranhas, Quero ver tu batizar. Como em Jerusalém, Pela fé eu posso ver, Toda a igreja reunida, Esperando esse poder. Vejo teu manifestar, Nas crianças e senhores, Nas irmãs e mocidades, Esse fogo poderoso. Faça agora por aqui, Jesus, Vem teu povo renovar. Quero ouvir línguas estranhas, Quero ver tu batizar. Faça agora por aqui, Jesus, Vem teu povo renovar. Quero ouvir línguas estranhas, Quero ver tu batizar. Faça agora por aqui, Jesus, Vem teu povo renovar. Quero ouvir línguas estranhas, Quero ver tu batizar. Fice, Deus, Vem teu povo renovar. O dia que Jesus voltar, Para arrebatar as famílias, Amado a igreja Será momento de alegria E ao mesmo tempo Será de tristeza Nesse dia o mundo irá Passar por uma grande aflição E logo sair a notícia Que os crentes subiram com Jesus pra Sião A hora já está chegando Só falta a trombeta tocar Irmão tenha muito cuidado Limpa o vaso, é vida no altar Se é grande a tua peleja Jesus está contigo aí É só continuar orando Já está chegando a hora de subir Será um grande sofrimento Pra quem teve o tempo e não aceitou O plano de salvação Perfeito mundo e não Senhor Muitos vão se arrepender E já será tarde demais Agora só resta sofrer Sem chance de ver alegria e paz A hora já está chegando Só falta a trombeta tocar Irmão tenha muito cuidado Limpa o vaso, é vida no altar Se é grande a tua peleja Se é grande a tua peleja Jesus está contigo aí É só continuar orando Já está chegando a hora de subir Amigo, sei que esse assunto Tocou lá no fundo do teu coração Agora é só decidir Se quer ficar aqui na tribulação Se não quiser sofrer assim É só aceitar o Salvador Viver feliz e contente E mora pra sempre no reino do amor A hora já está chegando Só falta a trombeta tocar Irmão tenha muito cuidado Limpa o vaso, é vida no altar Se é grande a tua peleja Jesus está contigo aí É só continuar orando Já está chegando a hora de subir A hora já está chegando Só falta a trombeta tocar Irmão tenha muito cuidado Limpa o vaso, é vida no altar Se é grande a tua peleja Se é grande a tua peleja Jesus está contigo aí É só continuar orando Já está chegando a hora de subir Subir Quando a igreja está orando Clamando ao Senhor Clamando ao Senhor Jesus Cristo está ouvindo Nessa hora o Seu clamor Ele vai te dar a bênção Ele vai estender a mão Ele vai te dar a vitória Nessa hora Nessa hora Meu irmão Eu quero estar Ao lado dEle Para sempre Jesus amado Ele me deu de presente Não precisei comprar Eu amo Eu amo Ele E pra sempre vou amar Eu amo Jesus Eu amo Jesus Eu amo esse homem Que por mim Morreu da cruz Eu quero estar Ao lado dEle Para sempre Para sempre Jesus amado Ele me deu de presente Ele me deu de presente Não precisei comprar Eu amo Ele E pra sempre vou amar Eu amo Jesus Eu amo Jesus Eu amo Jesus Eu amo esse homem Que por mim Morreu da cruz Eu amo Jesus Eu amo Jesus Eu amo Jesus Eu amo Jesus Amo Jesus Me vi enganado Distante de Deus Movendo algum mundo Que não era seu Hoje eu canto Louvando ao Senhor Louvando esse homem Nosso salvador Vamos cantar Louvar a Jesus Louvar esse homem Que morreu na luz Vamos cantar Louvar ao Senhor Louvar esse homem Nosso salvador Pai dos pais Irmão dos irmãos Só Cristo Jesus Dará salvação Pai dos pais Irmão dos irmãos Só Cristo Jesus Dará salvação Me vi enganado Distante de Deus Movendo algum mundo Que não era seu Hoje eu canto Louvando ao Senhor Louvando esse homem Nosso salvador Vamos cantar Louvar a Jesus Louvar esse homem Que morreu na luz Vamos cantar Vamos cantar Louvar ao Senhor Louvar esse homem Louvar esse homem Nosso salvador Pai dos pais Irmão dos irmãos Só Cristo Jesus Dará salvação Pai dos pais Irmão dos irmãos Só Cristo Jesus Dará salvação Vamos cantar Louvar a Jesus Louvar a Jesus Louvar esse homem Que morreu na luz Vamos cantar Louvar ao Senhor Louvar esse homem Nosso salvador Louvar Louva Louva Jesus Igual a criança Quando vejo a fome assolando Em nosso país Choro Mas me consolo Porque sei que está se cumprindo O que a Bíblia diz E se nós buscarmos a Deus Seremos felizes E se nós unirmos as forças Seremos felizes Vai Leva a verdade Tem muitas famílias com fome Em muitos lugares Vai Leva a verdade Tudo isso que estamos falando É realidade É realidade Quando vejo a fome assolando Em nosso país Choro Mas me consolo Porque sei que está se cumprindo O que a Bíblia diz E se nós buscarmos a Deus Seremos felizes Seremos felizes Se nós unirmos as forças Seremos felizes Vai 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 Leva a verdade Vai Leva a verdade Tem muitas famílias com fomem Em muitos lugares Em muitos lugares Vai Vai Leva a verdade Tudo isso Tudo isso que estamos falando É realidade É realidade Tudo isso que estamos falando É realidade Quando você quiser Mudar a sua vida Quando você achar Que não tem mais saída Entregue-se a Ele Entregue-se a Ele Ele é o seu perdão Jesus é salvação Entregue-se a Ele Ele estará De braços abertos Pra te receber Não fique vergonhado, meu amigo Jesus te ama Ele quer salvar você Entregue-se a Ele Entregue-se a Ele Ele é o seu perdão Jesus é salvação Entregue-se a Ele Ele vai te dar vitória Ele vai te dar vitória E pegue a chave E pegue a chave agora Entregue-se a Ele Entregue-se a Ele Ele é o seu perdão Ele é o seu perdão Jesus é salvação Entregue-se a Ele Entregue-se a Ele Entregue-se a Ele Entregue-se a Ele Ele é o seu perdão Jesus é salvação Entregue-se a Ele Jesus é salvação Ele venceu a morte Jesus é salvação Ele chegou primeiro Ele morreu pra luz da vida Ele é o Deus verdadeiro E com três dias ressuscitou Trazendo muita alegria Ele foi para o céu preparar A nossa moradia Jesus falou que vai voltar Para buscar os seus escolhidos Temos que estar preparado Para um dia encontrar Com nosso Mestre querido Jesus falou que vai voltar Jesus falou que vai voltar Para buscar os seus escolhidos Temos que estar preparado Para um dia encontrar Com nosso Mestre querido Jesus falou que vai voltar Jesus ele venceu a morte Jesus ele chegou primeiro Ele morreu pra luz da vida Ele é o Deus verdadeiro E com três dias ressuscitou Trazendo muita alegria Já foi para o céu preparar Já foi para o céu preparar A nossa moradia Jesus falou que vai voltar Para buscar os seus escolhidos Temos que estar preparados Temos que estar preparados Temos que estar preparados Para um dia encontrar Com nosso Mestre querido Jesus falou que vai voltar Para buscar os seus escolhidos Temos que estar preparados Temos que estar preparados Temos que estar preparados Para um dia encontrar Com nosso Mestre querido Jesus falou que vai voltar Para buscar os seus escolhidos Temos que estar preparados Temos que estar preparados Temos que estar preparados Para um dia encontrar Com nosso Mestre querido Temos que estar preparados Temos que estar preparados Temos que estar preparados Para um dia encontrar Com nosso Mestre querido O rádio e a televisão Estão mostrando Como a humanidade vive Ultimamente É um homem matando o homem E a esperança chegando ao fim Crianças passando fome No mundo inteiro Em cada rosto triste Vem o desespero Tanta gente morrendo Por falta de humanidade Sofrendo a indiferença É tanta falsidade Deus Porque essa guerra não acaba mais Porque essa terra não é só de paz O que fazemos O que fazemos pra te obedecer Deus Crianças crescem quase sem futuro Mundo da droga É um jogo duro O povo pede pra sobreviver Crianças passando fome No mundo inteiro Em cada rosto triste Vem o desespero Vem o desespero Tanta gente morrendo Por falta de humanidade Por falta de humanidade Sofrendo a indiferença Crianças passando fome Crianças passando fome Crianças passando fome Mundo da droga Crianças passando fome É um jogo duro O povo pede pra sobreviver Música Há uma longa estrada, há uma jornada, para o caminho neiro. Há uma saída, uma nova vida, para chegar primeiro. Música Quando está seguro no volante, ele está contigo, te livrando de todos os perigos. Esse é Jesus, o rei da estrada. Música Há uma saída, uma nova vida, para chegar primeiro. Música Há uma luz que guia, brilha noite e dia, nessa estrada. Música 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 Quando está seguro no volante, ele está contigo. Música 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 Ele está contigo, te livrando de todos os perigos. Música 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 Música